E aí pessoal do canal, tudo bom? Adrien Adilonar trazendo pra vocês dessa vez mais uma Unbox Desta vez do Smartwatch D20 Um dos mais baratos do mercado Hein, pessoal? Mas antes Abri essa belezinha, deixa o seu joinha Deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito E Bora lá ver o que é essa belezinha Bem, esse D20 Smartwatch, eu vi ele em promoção Lá na Amazon Eu paguei 50 reais nele É o smartwatch mais barato Mais barato que eu encontrei E aí, comprei, chegou e ele tá aqui Ele vem essa caixinha Bem simples, ele é na cor preta E o que eu achei interessante Foi isso Deixa eu abrir ele pra vocês verem Ele não vem com um carregador Ele não possui um carregador próprio Na verdade Em uma das extremidades dele Tá vendo onde tem esses dois ferrinhos? É o carregador E aí você prende no USB Essas duas Essa é a entradinha, né? Põe no USB e ele começa a carregar Super tranquilo A primeira vez que eu peguei ele Eu precisei carregar ele por 6 horas consecutivas Por quê? Porque é a primeira carga dele E ele ainda é uma bateria Daquela bateria mais antiga Que precisa dar uma carga mínima de 6 horas Porém, é uma bateria que dura muito mais Ela dura em torno aí de 2 dias Há 3 dias No pulso Já funcionando o aparelho E esse aparelho É só um aparelho de baixo custo Ele não possui touch Então ele tem um botãozinho aqui embaixo Olha lá Aí ele liga E aí ele pode ter Ele tem a... Ele marca a quantidade de calorias queimadas Deixa eu deixar ligado aqui Ele marca a quantidade de calorias queimadas Ele marca os passos que você fez E ele também consegue marcar Olha lá Ele consegue marcar os batimentos cardíacos Atrás dele tem esse sensor aqui Vê uma... Vê o sensor, né? Ele marca os batimentos cardíacos Você pode praticar esportes com ele Você pode ler mensagens Ele recebe mensagens do celular Você pode controlar a música do celular através dele E que ele... As configuraçõezinhas dele Não tem muita coisa Você pode mudar a tela Segurando o botãozinho dele aqui Ele vai mudando a tela Tem algumas opções de... Só tem duas opções de watch faces Não creio que tenha opção de colocar mais watch faces No aplicativo ele tem algumas opçõezinhas diferenciadas Então vou colocar aqui o aplicativo pra vocês verem O aplicativo é o Fit Pro Lá no Fit Pro você pode colocar pra ele controlar a câmera A câmera do celular de maneira remota Você pode selecionar quais aplicativos... Ele vai carregar quais aplicativos Ele pode receber notificação Você pode colocar... Configurar pra quando você virar o pulso, né? Que nem a B-Band faz, ó... Quando você vira o pulso, ela acende Você pode configurar isso Ela tem o módulo... O DN, que é o Não Perturbo Notificações Ele tem alarme Que ele pode ser... Ele tem o lembrete também O lembrete de sedentarismo Então a cada 300 minutos Ele vai tocar E ele tem a opção de encontrar Quando você bate a impressão de encontrar O próprio aparelho vai começar a emitir um som Pra você localizar ele No próprio aparelho No próprio relógio Você tem essa opção também Vamos lá Ele vai lá em... Vamos em mais, ó... Mais... Segundo um pouquinho ele vai entrar Ele vai ter o horário Ele vai ter clima Ele vai ter o... Da fotografia Pra você disparar através dele Procurar celular Se eu selecionar essa opção O meu celular também vai tocar E aí eu consigo ativar o meu celular Certo? O tema é o... Seria as watch faces Ali o reiniciar Reinicia o aparelho E ali é pra você fazer o download Do Fit Pro Certo? Pessoal Quem se interessou Eu vou deixar na descrição O link de compra Não sei se quando você estiver vendo esse vídeo Ainda vai estar na promoção Paguei R$59,90 nele Ele troca pulseira também Tem a opção de comprar pulseira Pulseira custa em média De R$10 a R$20 pra ele E é isso aí Ele não é a prova d'água Ele é um aparelho que não é a prova d'água Porém Pra um aparelho de R$50 Faixa de R$50 Eu achei um aparelho muito bom até Um reloginho bem esperto Pra você dar de presente Pra um amigo Um presente que você é de amigo secreto Pra quem estiver aí no final do ano É uma opção bem legal Certo? Se curtiu Deixe seu comentário Deixe seu joinha Se inscreva no canal Se tiver alguma dúvida Pode perguntar aí nos comentários Que eu vou ter o prazer em responder Certo? Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí